Hoje, minha gente, é dia do orgulho LGBT+. No Rio de Janeiro, o mercado de turismo está cada vez mais se especializando para receber melhor os clientes e hóspedes. Um setor que gera lucros e só cresce. Veja agora na reportagem de Salote Alfiló. Uma pousada inclusiva, voltada para o público LGBTQIAPN+. A ideia foi do bailarino Luciano e do servidor público Alexandre, juntos há 22 anos. Todo mundo tem uma voz para falar alguma coisa importante, fazer algum significado. Como a gente vive na comunidade LGBT, inclusive em todos os aspectos, a gente pensou, por que não usar essa voz em favor da nossa comunidade? Para as pessoas que se sentem incomodadas, quando o praia entra na piscina, essas coisas todas, ficar à vontade com a pessoa que tem que estar junto. O estabelecimento, em meio à natureza e debaixo do Cristo Redentor, deu super certo. A gente tem muito público também do Rio de Janeiro especificamente, entendeu? Não só de fora. Que fazem eventos, fazem coisas aqui na pousada. A Damiana também empreendeu para o público do qual ela também faz parte. E montou uma agência de turismo com passeios voltados para a comunidade gay. Além disso, criou uma página na rede social chamada Rio Queer, que se tornou um guia da diversidade carioca. As pessoas podem encontrar passeios, experiências, espetáculos teatrais, shows e muitas outras coisas que são voltadas para o público LGBT aqui na cidade do Rio de Janeiro. É uma forma de conectar todo mundo, a cultura, a arte e, enfim, aprofundar a experiência humana e expandir quem a gente verdadeiramente é. E tem sido cada vez mais comum encontrar locais especializados no público gay no Rio de Janeiro. Talvez este seja um dos motivos de estarmos entre os oito destinos do mundo que os LGBTs mais têm vontade de conhecer. É o que aponta uma pesquisa feita com usuários do site Gay Cities, que em português significa cidades gays. Foram ouvidos 100 mil internautas. Os três primeiros lugares ficaram com Miconos, na Grécia, Amsterdã, na Holanda e Barcelona, na Espanha. E para dar um empurrãozinho em quem tem vontade de abrir o próprio negócio ou já possui um, o Sebraia RJ realiza neste final de semana, na Praça Mauá, uma feira voltada para empreendedores LGBT+. A gente tem percebido que era uma demanda reprimida e que agora eles estão buscando, buscando apoio, buscando ajuda, buscando conhecimento para poder crescer e começar mesmo o seu próprio negócio. E foi bem ali no espaço da feira que nós conhecemos a Laura e a Gabriela. Elas estão juntas há dois anos e meio, e mesmo tendo que encarar uma luta diária contra o preconceito, celebrar o amor tem sido a melhor escolha. Eu acho que ser feliz, viver a sua realidade, viver quem você é, é mais importante do que qualquer outra coisa, é mais importante do que as opiniões das pessoas, é mais importante do que os olhares. Eu prefiro viver a minha vida com riscos na rua, sendo feliz do que não viver quem eu sou de verdade. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar E o futuro Um dia, meu querido Salute Alfilô, eu tenho certeza que nós vamos olhar para o passado e dizer assim, houve uma época que havia ainda preconceito, falta de compreensão e tal, Mas o caminho para a gente buscar um mundo mais perto da perfeição é respeito e amor. E não é nem o caso de aceitar a pessoa que é homossexual, não tem que aceitar nada, a pessoa é dona da vida dela, tem que respeitar, porque respeito é bom e todo mundo gosta, não é, querido Salute? Não é verdade, querido Salute? Sem dúvidas, Clóvis, respeito, você não precisa aceitar nem viver uma situação, mas você deve respeitar o próximo, né? A gente fala tanto em cristianismo, temos tantas pessoas dizendo que são cristãs e não praticam o que está ali na palavra, né? Que eles tanto falam a tal, a Bíblia cristã, respeito ao próximo. Agora eu me ponho neste lugar, meu local de fala, quem me conhece sabe, eu escolhi, eu sou da comunidade LGBT e escolhi ser feliz, como a nossa entrevistada ali, porque não há nada mais doloroso do que você ser infeliz, levar uma vida baseada em uma aparência que não faz parte da sua essência, da sua natureza, para agradar a opinião alheia. Então eu também escolhi ser feliz e sei que é uma batalha diária a gente lutar contra todo esse preconceito. Como você disse, Clóvis, a gente espera que a gente chegue àquele dia em que um gesto de carinho entre pessoas do mesmo sexo em público não seja tão agressivo ou mais aos olhos da sociedade como um homem hétero, dito normal, dito padrão, esfaqueando uma ex-companheira em público. Então nenhum gesto de amor ou carinho pode superar aí um ato violento. A gente não pode simplesmente viver negando que as pessoas não possam ser felizes. Os atos violentos, sim, esses devem ser condenados. A gente tem que voltar os olhos para a violência e não contra o amor, Clóvis. Verdade, Salu. Legal, Salu. Gostei. Muito legal. E olha aqui, gente, são posicionamentos assim, né, éticos, calmos, serenos, com razão, que a gente vai conquistando todos os dias a evolução para abrir um pouco a cabeça das pessoas. E é a nossa função também, Salu. Nós, comunicadores sociais, temos obrigação de retratar, de fazer a reportagem do nosso tempo, mas buscar os valores e com responsabilidade tentar entender as várias gerações que aí estão. Eu vou confessar para vocês todos, eu tenho 66 anos, só, diz o... É, o outro falou só, é. E eu sou de uma geração em que havia muito preconceito. No cinema, na literatura, uma série de coisas. E a gente vai derrubando esses tabus, superando e se atualizando. Depende de cada um desconstruir os seus preconceitos, as suas discriminações. E entender que o mundo se transforma e a gente tem que se adaptar respeitando as pessoas. Tem gente, Salu, que se incomoda de ver um homem de mão contra o homem, ou de uma mulher fazendo um carinho na outra mulher, mas ele também se incomoda de ver um homem e uma mulher trocando beijos e tal. É gente que não gosta do amor, tem gente que não gosta de afeto, se incomoda com a felicidade dos outros. Aí a gente não pode fazer nada. Agora, respeito é o caminho. Não precisa nem buscar tolerância e aceitação, porque as pessoas são felizes do jeito que elas escolhem ser com a coragem de enfrentar o dia a dia. E se não for isso? Não, agora não, né, o Vinícius? Agora vamos falar disso a noite toda. A Vinícius mandou, agora acabou não. Acabou não, se não acabou não. Olha aqui, a verdade é essa. Olha aqui, não é porque existe o preconceito que você vai ter medo de assumir o seu eu verdadeiro. Por isso que eu dou parabéns aqui para o Salu, para todo mundo que tem coragem de mudar essa história no seu dia a dia. É muito legal e é inspirador. Parabéns, querido Salu. Obrigado, Clóvis, obrigado. E hoje eu ouvi, só para finalizar, uma pessoa falando, quem não tem o dia do orgulho hétero? Simplesmente, Clóvis, porque o orgulho ele se contrapõe à vergonha. Não existe aí vergonha associada à heterossexualidade. A mesma coisa que a gente pleitear o dia da consciência branca. Não tem como. Então fica aí também essa retificação. É verdade. É bom falar com pessoas inteligentes.